Música Já cheguei em casa, já tentei almoçar, não sei correndo Porque essa criatura aqui queria mamar de novo Tá, eu tô deitada aqui Ela tá agora narrotando E já já vou botar ela no bercinho pra deitar Brutti tá bem cheio de ciúminho, tadinho de Brutti, godinho E quando ela descansar um pouquinho também vou descansar Porque olha pra essa cara Isto é cara de acabada, tá? No nome dos meus prazer acabado Olha essas olheiras, não durmo, tem dois dias Ontem à noite, esta criança aqui, ó, chamada Alice Resolveu que ela queria começar a mamar 11 horas da noite E terminar só 3 horas da manhã Aí a gente foi no ritmo dela Mas agora a gente vai descansar Estou mamando Eu sou uma bezerra Eu sou uma bezerrinha Tá mamando E o nosso, ó, ficou assim Olha aqui E o nosso primeiro dia em casa Saindo do hospital, chegando em casa Finaliza aqui E o nosso primeiro dia em casa Vamos ir com essas duas criaturas dormindo, ó Uma apagada desse lado E a outra apagada desse lado E os dois gordos dormindo Quem faz os horários aqui em casa agora é o bebê Vou almoçar agora Minha comidinha Ó, mamãe que fez Minha mãe que fez frango, polenta E arroz integral e banana da terra Pra ver se não dá cólica na neném Estou comendo bem pouquinho E a Alice está dormindo ali no berço Eu fico aqui sentada Na cadeirinha, na polpa frana Vigiando Aqui, ó, a gente comprou um berço Que é mini E o papai também Aqui, ó Só de olho, né? A gente botou ela pra dormir agora E eu vou tirar um cochilinho aqui na cama A gente comprou um mini berço Que ele é bem pequenininho Um berço Igualzinho o outro Mas só que é mini Ele pode ficar aqui no quarto junto comigo E eu fico vigiando ela Que é muito mais fácil do que deixar ela lá no quarto dela, sabe? É mais complicado E é tipo a versão mini do berço grande Eu fico vigiando ela Que tá frio aqui no ar E o bruxo tá cheio de... E o bruxo tá cheio de ciúme ele embaixo Deixa eu ver E o bruxo tá cheio de ciúme ele embaixo Tadinho Ó, o bruxo tá fazendo assim Eu não vou gravar a atenção pra ele Mas ele que é eu Porque eu sempre tô muito apegado a mim Tadinho E ele quer ver a neném aqui Ela tá alivetada Olha a coisa gostosa Que coisa gostosa Já mamou demais E do Niu, gente Essa menina mama muito, muito, muito No começo No começo eu tô só com colostro, né? Não é ainda aquele leite Ó, tantão Mas mesmo assim ela não se amama muito Você imagina quando for o leite total, minha Eu tô deitada aqui Porque eu tô morrendo de dor Nos pontos aqui da cesárea E eu ainda vou gravar o relato de parte Pra vocês Falando sobre o fome de recuperação Tô esperando, né? Mais um tempo Porque tá ardendo muito Mas vocês me conhecem Vocês sabem que eu não paro Então a pessoa aqui Tem que dar aquela sossegada Pra poder o negócio cicatrizar Mas cadê que a pessoa se sossega? Não se sossega Então é isso Parar de falar que eu já durmo e não tô falando aqui Gente, falo demais Tá? E eu vou acordar neném Já, já Se eu continuar falando Vou aproveitar pra tirar meu cochilinho Que é aquela hora que a gente pode descansar Porque de noite a gente não dormiu nada Então é isso Beijo Continuem acompanhando meus vlogs Meus vídeos e tudo mais Não esquece de clicar em gostei Se você chegou aqui no canal agora Assim, no meio do vlog Assim, tá? Nada Uh Vem se inscrever Vem acompanhar minha rotina aqui Minha nova rotina de vida Tem outros vídeos legais também E é isso Não dá para ir sem jeito Não dá para ir sem jeito Boa, beijo Uxixura Bota lá, não cheira Minha nova Ai, chute Não vai cagar na mão da mamãe de novo não, né? Não vai cagar na mão da mamãe de novo não, né? Ponto, pai Cadê o sabonete, papai? Oh, meu Deus Ah, vai ser gostoso Ui, tá gostoso É que a bundinha de repente Fica muito gostada Eu também não Ah, não Ah, vai ser gostoso Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ui, ui Ui, mamãe Ai, mamãe Ai, mamãe Ai, que gostoso Vamos ver se só gostar Só gostinho, mamãe Ela adora Olha, como que é, como é que pode? É aquela posição É o medo É o medo, mamãe Tá bem? Ela vai becapar linda Onde? Como é que é? Gostoso Augusto Agostoso Augusto 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 A ANTÁSEA gosta Me come, pai Me come , pai Me come todinho Flote, flote, flote Flote, mamãe Flote Ai, muito tenso E Onde temos Estas pernocas não param, quero ver quando a vovó e o papai vão criar coragem Papai te entende, sua mãe também não gosta de banho não Só cara Papai te entende, sua mãe também não é chegada a banho Hoje é sábado e a Alice está com 4 dias e aqui é revezamento, essa noite anterior ela não dormiu, nada, nada, nada Então agora eu estou almoçando aqui, minha mãe que está dormida e o Bruno está ali com ela no colo Que a gente tem que vigiar aqui na sala eu vejo o importante dela e ele está ali, segurado meu neném, sente Gente, ela está dormindo no colo de papai, coisa mais gostosa A gente tem vontade de soltá-la não, ele está cansado, mas a gente quer ficar agarrado Não, não, é porque ela bufou agora ali, estava chorando e o Bruno pegou ela para botar no colinho Aí ela foi dormir de novo, enquanto isso deu o almoço, cortou sua vaca, ela é herdeira oficial E minha mãe está aqui fazendo comida e está me ajudando com as coisas da casa Mas ela está pelo lado de lá, depois peço para ela dar um ruim dela aqui Então a nossa rotina está maluca, está doida, está caçativa, mas está maravilha Bom dia, bom dia, quase boa tarde Mais um dia aqui na nossa rotina, a Alice está dormindo aqui que ela já amamou Mais um diazinho, hoje é domingo, mas na verdade essa primeira semana eu não sei nem o que é sábado, o que é domingo, o que é segunda Sente as suas orelhas Essa noite a Alice teve a primeira cólica, Jesus do céu, cólica não é de Deus não, hein, criança Bate um desespero, olha, agora ela está tão calminha Bate um desespero que eu não sei o que fazer, já comecei a ver vídeo no YouTube do que fazer Está querendo acordar, está querendo acordar Mamãe, 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 estou querendo acordar Bate um desespero e a gente não sabe o que fazer, nossa, foi péssimo Eu sei que eu, o Bruno e minha mãe ficamos desesperados Sorte que a gente conseguiu falar com a pediatra dela Que por acaso, sim, é a nossa vizinha aqui também Mora aqui na vila que a gente mora E aí ela mandou dar três gotinhas de lupital pra ela E eu fiquei vendo umas massagens na internet, umas dicas, assim, enrolei ela bem num cobertorzinho e aliviou Enchei ela bem quentinha, sabe, naquela posição que a gente enrola todinho, bebê Aí a gente ficou botando ela pra dormir com a gente, porque ela não ficava no berço Aí eu não apareço muito, estou gravando só uns takes dos dias, por quê? Primeiro, que é corrido, segundo, que meus looks não são nada favoráveis, olha isso Tá? Não são looks nada fashion, tá? Aqui não tem blogueira ostentação, não Aqui é rotina mesmo, aqui é vida real, vida real mesmo E agora ela tá aqui e o Brutus tá aqui embaixo Ele aqui, meu companheiro E ele fica aqui o tempo todo, eu tô aqui no quarto dela Ficou um ventiladorzinho aqui pra ela E tava dando uma má e eliminando ela aqui E ele fica aqui de companheirinho Ele tá com um pouco de sominho, mas tá aguentando Então, hoje é domingão A nossa primeira semaninha com a Alice Tá sendo pauleira, mas tá sendo muito boa Amanhã é segunda-feira, é dia de vacina A gente vai dar beta e vamos dar a hepatite Aí eu mostro mais um pouquinho pra vocês, tá? E vou começar agora a gravar a rotinazinha dela pra vocês Então, sempre vai ter no canal a rotina Vlogs da rotina dela, tá bom? Então, não esqueça de clicar em gostei E se inscrever no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!